Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Beço do sangue, das lindas canções Que vivem na alma da gente Beço o altar dos nossos corações E cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade Dela que a todos se cruz E Deus te cubra de felicidade Vinho de sonho e de luz Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Transcrição e Legendas Pedro Negri